Boa tarde, nós vamos iniciando aqui um vídeo para você não perder essa filmagem toda que está sendo feita hoje, tá? Nós estamos na introdução do túnel, nessa filmagem eu vou estar mostrando para vocês o stay de pedra lá embaixo, vou estar mostrando a linha de turmalina que está paralela com o stay, vou estar mostrando aqui uma estrada nova que a gente abriu aqui no túnel, para o carro poder vir manobrar aqui em cima, então não perde não, tá? Fica ligado nesse vídeo, assiste tudo e dá o seu joia, compartilha e vai ser só bênção, beleza? Bom, boa tarde, nós estamos aqui no túnel, fazendo um trabalho aqui hoje, cortando aí essa base, nós tínhamos dito que a gente ia pegar aqui na hora que subisse, né? Para cima, e já conseguimos positivar aqui dentro no stay, que a gente já filmou em vídeos atrás aí, anteriores, né? E está aí, para vocês verem o sabonete rosa de novo, olha aí, de fora a fora, as lepidolita rosa, olha aí, as malacachetas, aí ó, o cristal, alguns até já dando uma cristalização bem maior, olha aí, ó, está vendo? Tem uma cristalização até interessante já, mas não é o que a gente está procurando aqui, cristal. Aqui a gente está trabalhando para tirar turmalina ou morganita, que faz parte aqui dessa linha, também as conzitas. Olha aqui, como que já está abrindo as dendritas nessa pedra louça, isso aqui tudo é louça, um metro de largura de pedra louça e mais um metro do emburrar de cristal e um sabonete rosa aqui com mais de 80 centímetros de largura, a canga de mica aqui também, lítico verde, aí ó, lítico verde, lepidolita rosa aqui, ó, lepidolita rosa aqui, onde está meu dedo, e aqui do lado o sal, ó, os cativos, esses cativos que está aqui, o óxido de ferro junto aqui com ele também, pega aqui cativão grosso que está na esquina ali para mim, que é o que você me mostrou mais cedo, e aqui, ó, as dendritas se formando, as dendritas se formando, mais sabonete aqui, ó, olha só que enorme, descendo até lá, agora vocês estão vendo, e junto, ó, mais dendrita, olha que cativão grosso, bonito, né, que está dando aqui na linha, gente, toda vez que você estiver cortando uma linha de pedra, ela tem que ter os cativos, o cativo faz parte da produção, ele é um guia, ele é um orientador, de onde você vai poder cortar, e te levar até as turmalinas, olha aqui como é que tem esse cordão de cativo, passando aqui, nessa lateral, e é aquilo que eu já expliquei em outros vídeos, tem gente que acha uma rocha de cristal, empolga com a rocha de cristal, ah, o cristal está grande, está largo, a caixa de emburrado, dentro do cristal, pelo menos aqui na nossa região, não existe histórico, dentro dessa rocha de cristal, de produção de caldeirão, ele é uma matriz, dessa rocha, sai os cativos, e a linha se forma na lateral, observa, olha aqui, isso aqui é uma linha, isso é uma linha que está paralela, com o grande esteio aqui, então a produção, a formação dos caldeirões, vai ser aqui nessa lateral, lá embaixo, no outro túnel que nós já cortamos, a produção das pedras se deram dessa forma, na parede da esquerda, e na parede da direita, do, esteimestre, que é o maior, que tem aqui dentro, para que pudesse produzir, então, presta atenção nesses mínimos detalhes, que a gente explica, porque se vocês prestar atenção, o que está acontecendo, muita gente está mandando vídeo para mim, e pedindo para me olhar os vídeos deles, os vídeos, são os mesmos do que a gente já está mostrando aqui, olha só, óculos de ferro, a granada, essas pintinhas amarelas do óculos de ferro, que é onde forma as granadas junto aqui, isso aqui é a formação para a granada, essa base aí, as cabeças de macaco, que é o óculos de ferro derretido aqui, as malacachetas, o sabonete cor de rosa, entenderam? as dendritas acompanhando a pedra da louça, isso tudo faz parte da linha, então, olha só, cativo, como é que está aqui, olha a escória da morganita, aqui, isso aqui é uma escória de morganita, gente, e grande, está vendo? aí, aí, esverdeada, uma escória de morganita aqui, agarrada na base, a produção da natureza, ela é igual em todo lugar, observa, cativo, morganita, pedra louça, aonde que ela saiu, olha, olha o buraco que ela ficou aí, aqui na parede, ela saiu onde? Na louça, que é o feio de espato, os cativos pretos aqui, as turmalinas pretas, os cativos, o sal, é o sal, olha o cristal, olha, 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 morganita rosa aqui, com verde, a grossura dela aqui, pedaço dela, ela está desbotada, mas é uma turmalina rosa com verde, está dando para ver aqui claramente, opa, que é uma turmalina rosa, entendeu pessoal? Então, não tem tanta, aí, olha, isso aqui é o resto de uma morganita rosa, a parte rosa dela aqui, olha, e aqui já está esverdeado, aqui nós achamos essa outra aqui, né, aqui, olha, encontrada aqui agora, olha, ok? Então, é isso aí pessoal, a gente vai ensinando, e você não deve deixar de prestar atenção, vou dar um pause nesse vídeo, e dizer para você, vem fazer o curso do garimpeiro com o pastor Gilberto, curso de lapidação, tá? Essa semana eu estou indo aí para Fortaleza, vou chegar em Fortaleza na quinta-feira, para a gente trabalhar, a sexta-feira eu ainda estou disponível, quem quiser contratar o meu serviço para a sexta-feira, a gente conversa, ok? Um abraço, e fica aí as dicas importantes para vocês. E aí pessoal, eu estou saindo aqui do meu túnel agora, onde eu já filmei várias vezes aqui, vou mostrar mais, aqui onde eu tenho uma caixa, que eu produzi aqui, quando eu comecei a produzir, foi aqui, meus primeiros caldeirão tirados, foi aqui, ali embaixo, nós temos outra caixa aqui, com mais de 17 metros, de profundidade aí para dentro, né? E é isso aí, agora eu vou saindo aqui do túnel, e nós vamos lá para o meu outro túnel, ok? Vai deixando aí, seu like, vai compartilhando, há poucos dias eu ri muito, que um rapaz falou, pastor, eu vi que é fogão velho dentro do túnel lá, e não sabia o que é que eu fazia com aquilo, esse fogão gente, é no tempo das vacas magas, esse fogão eu colocava ele dentro do túnel, e ligava um exaustor, e ele era o meu suporte do exaustor, né? Que às vezes as pessoas pensam, ah, o pastor lá está ganhando dinheiro, não, isso aqui, quando a gente estava na fase muito difícil aqui também, que eu tinha que madeirar isso aí tudo, vocês estão vendo aí, esse é túnel velho que a gente passou madeirando, isso aí já é o madeiramento antigo meu, que já caiu, já tem anos, já não trabalho nessa área aí mais, e aqui a gente colocava o exaustor, em cima desse fogão, para poder tirar, a fumaça de dentro do túnel, aqui tem o resto do madeiramento aqui também, graças a Deus, um madeiramento muito forte, que a gente tem aqui, aqui é onde abriu uma clara boia, então o serviço foi, foi feito para, aguentar peso, uns tocos tudo grosso, Madeiramento forte, e tem que tomar cuidado, quando está mexendo em área que cai, o serviço deve ser muito bem feito, muito bem colocado, para evitar acidente, beleza gente, quem tiver dúvida de madeiramento, vocês podem contratar a minha consultoria, para vocês aprenderem, contrata aí a consultoria, vocês tem visto aí gente, que tem perdido dinheiro com garimpo, por não fazer a coisa do jeito correto, então o pastor Gilberto, está as ordens aí, você pode pegar meus números, pode vir fazer o curso do garimpeiro, o curso da lapidação, os dias estão passando, está chegando a data, quanto antes vocês fizerem a inscrição, melhor, um abraço, fica com Deus, e vamos lá para o outro túnel agora, e vamos lá para o outro túnel, 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 Obrigado.